E hoje, os meus processos judiciais, tá? Isso é bem legal, divide com a gente. É, tem as fichas dos clientes e tudo. Então, eu pendulo os processos. E até tô aqui com uma pasta aberta, tá? Então, hoje, a radiestesia faz parte de mim. Você era advogada e só advogada. Agora, você continua advogada, mas além de ser advogada, você também é terapeuta. Você tá conciliando as duas profissões, é isso? Tô conciliando, mas hoje trabalho mais com a terapia do que com o direito. Nossa, Andresa, boa tarde pra todo mundo, né? A radiestesia entrou na minha vida através de uma terapia que eu fui fazer e eu conheci a mesa quantiônica e me encantei. E a terapeuta me enviou um link referente até um curso da Márcia Marins e aí eu nem prestei atenção, entre aspas, né? E aí, no que eu olho, tinha aí o curso do humano terapeuta. Aí eu vi o conteúdo, entrei em contato com o Espaço Humanidade e fiz minha inscrição, mas, assim, nem muito sabendo o que era, né? Aí fui pro Espaço Humanidade, fui na minha primeira aula, já logo falei pra Andresa, nossa, Andresa, eu acho que eu não sou daqui. Nunca me esqueci dessa frase que foi no primeiro dia de aula. E aí eu conheci a radiestesia. E, assim, minha vida transformou totalmente. Eu sou advogada, né? E moro em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. E fui aí pra fazer o curso, mas, assim, mais para o meu tratamento, né? Para que eu pudesse realmente me entender e tudo mais. Nossa, aí foi, assim, incrível. Que quando entrou a parte dentro do curso do humano, a radiestesia, foi transformador. Muito transformador. E logo em seguida você me pediu se eu poderia dar um depoimento. Aliás, gratidão, porque tá aí no YouTube, né? Sim. E de lá pra cá, houveram muitas transformações. As minhas transformações, primeiro, e depois eu falei um pouco dos meus clientes e tudo mais, né? Hoje eu digo que eu sou advogada que virou terapeuta, né? Hoje eu trabalho mais com terapia do que o direito em si. Hoje eu trabalho muito com a radiestesia, bastante mesmo. Hoje, bem dizer, é o que eu faço. E eu queria alugar minha... Eu não sabia o que eu fazia, se eu ia mudar, se eu ficava aqui, não sei o quê. Aí eu comecei na mesa radiônica, né? Pendular, me harmonizar e tudo mais. E aí eu aluguei minha casa. E todo mundo, você é louca? Vai alugar sua casa. O valor não vale muito e não sei o quê. Falei, não. Vou alugar a casa da forma que eu quero. Da maneira que eu quero. Pra quem eu quero. O valor que eu quero. Ah, você é maluca e não sei o quê. Falei, não, eu não sou maluca. Aí fui na mesa, fiz as perguntas e tudo. Andresa, assim, em menos de um mês, eu estava no meu escritório. E estava chovendo, eu estava atendendo uma pessoa na mesa radiônica. Então, eu não poderia parar. A minha secretária, depois que terminei o atendimento, ela falou, Olha, Geisa, tem uma pessoa na porta da sua casa. Eu falei, mas está chovendo. É, eles estão de guarda-chuva te aguardando na porta da sua casa. Pra conversar com você, pra ver se você aluga a sua casa. Eu falei, opa, como assim? E aí me dirigi até lá. Cheguei lá, eles falaram, não, olha, que eu nem sei se você está alugando ou não. Porque eu não pus imobiliário em nada. Aí eu mostrei a casa. Aí ele falou assim, olha, eu me interessei. É uma escola de inglês. Falei, ok. E acabei alugando a casa pra pessoa, pra uma escola de inglês. E ainda coloquei pra ele. Falei, olha, essa casa vai ser muito bem-vinda pra escola e tudo mais. Porque independente de tudo, ela também está com uma energia preparada pra isso. E hoje, Andresa, eles estão com um ano de escola aqui. E mesmo com a pandemia, eles estão com mais de 600 alunos. Que legal, gente. E deixa eu só te perguntar uma coisa. Então, quando você resolveu alugar a sua casa, que você queria, já estava fazendo algumas mudanças. Esse processo que você disse, que você queria alugar, enfim, pra um valor específico, pessoas específicas. Aí que te chamaram meio de maluca, que você não ia conseguir. Então, esse processo você tinha colocado na mesa, nos gráficos. Você estava trabalhando isso tudo na radiestesia. Estava trabalhando na mesa, nos gráficos. E tudo, Andresa. Troquei de carro, tudo isso. Tudo com a radiestesia. E hoje, os meus processos judiciais, tá? Isso é bem legal. Divide com a gente. É, tem as fichas dos clientes e tudo. Então, eu pendulo os processos. E até estou aqui com uma pasta aberta, tá? Em referente à pandemia. E você vê, nós estamos na pandemia. Os fóruns fechados, os processos eletrônicos andando mais ou menos. E devido a tudo isso, eu pendulo todos os meus processos. E eu estou aqui com processos de pagamento pra clientes e tudo mais. Então, hoje, a radiestesia faz parte de mim, né? Que legal. E isto, eu estou levando até os tratamentos, vamos dizer assim, online, né? Pra fora do país. Eu tenho atendido pessoas fora do país. E trabalho sábado, trabalho domingo. Domingo, eu tenho duas pessoas na radiestesia, na mesa radiônica da Bahia pra atendimento, né? Então, assim, é uma coisa incrível. Porque a gente aprender, transmitir esse amor e ajudar as pessoas na cura, né? Porque isso transforma os meus clientes aqui do escritório, do consultório. Eu não sei nem como falar. Mas, assim, a transformação é muito rápida, sabe, Andresa? Pessoas que estavam sem trabalho conseguirem ir com o trabalho. Pessoas que estavam com problema de relacionamento e conseguiram se estabilizar no relacionamento. E as respostas, como está lá no YouTube, né? A resposta é muito rápida. Pra quem não está entendendo, gente, é porque a Geisa, ela deu um depoimento pra gente lá atrás. E aí, a gente publicou esses dias o depoimento dela. Então, está no YouTube, está na nossa página aqui do Instagram. Então, depois vocês dão uma olhadinha lá nesse depoimento. Porque ela conta bastante coisa ali de como a coisa aconteceu. E as respostas são rápidas mesmo, né? E quando a gente faz a harmonização, o equilíbrio na mesa, tem a parte das perguntas e tudo, como que é e tal. Então, às vezes, eu coloco pras pessoas. Olha, você está perguntando e pode dar as respostas em porcentagem pra aqueles que estão iniciando o curso agora. Ou tem interesse de fazer o curso, né? Vai aí na bio aí do Espaço Humanidade. Faz inscrição, porque é incrível. A transformação é visível. É muito legal. E a gente pode, o que é bacana, Andresa, é levar isso pras pessoas na parte de cura e tudo mais, sabe? Em todos os sentidos, né? Mesmo num tratamento de saúde. Às vezes, a gente vai pendulando e a pessoa vai trazendo essa melhora. Lógico que tem que fazer o tratamento convencional e tudo mais. Mas o equilíbrio entre o elétrico e o magnético e tudo faz uma diferença muito grande. E quando eu faço esse atendimento, eu falo pras pessoas. Olha, aqui está dando. Ah, eu queria ver seu emprego, quanto tempo, não sei o quê. Mesmo assim, às vezes você vai sair daqui do escritório, né? Do atendimento. E aqui está dizendo que é dois meses, três meses. Porém, você pode sair. E como nós trabalhamos a sua energia, isso daí pode acontecer daqui meia hora. Sim. E é muito bacana, Andresa, porque algumas pessoas saíram realmente, não deu meia hora me ligar. Geisa, a pessoa me ligou pra eu ir lá pra fazer entrevista de emprego ou qualquer coisa, sabe? Então, isso é muito radiante, é incrível. É, é muito legal. Então, deixa eu só entender, Geisa. Você era advogada e só advogada. Agora você continua advogada, mas além de ser advogada, você também é terapeuta. Você está conciliando as duas profissões, é isso? Estou conciliando, mas hoje trabalho mais com a terapia do que com o direito, né? O direito, eu estou terminando os meus processos e como minha frequência mudou, até mesmo os atendimentos do escritório em relação aos meus processos também mudaram. Então, aqueles processos que não andavam, que ficavam emperrados e tudo, isso já não vem. Então, quando vem alguma ação dentro do direito, já também vem aquela coisa frequenciada, como eu estou hoje dentro da minha frequência. E é muito bacana. Mas hoje eu posso te dizer que sou terapeuta, né? Ai, que legal. Eu tenho gratidão ao direito, né? Que é ele quem me baseou tudo nisso. E hoje eu trabalho realmente com a terapia. E alguns amigos falam assim, Geisa, você achou sua vassoura, né? É muito engraçado. Às vezes eu chego em algum lugar, eles falam assim, tinha lugar para estacionar sua vassoura? A vassoura da bruxa. É bem legal. E uma coisa que eu queria colocar aqui também, que eu acho legal, é que assim, ó. O direito, se a gente olhar bem para ele, né? Ele é um trabalho da linha da justiça. Então, antes dele só ser uma profissão, né? Já é uma pessoa muito... Porque a gente tem aí a linha da justiça, a linha da misericórdia. E a linha da justiça é muito forte, muito importante, num momento que a gente precisa. Mas claro que a linha da misericórdia também é necessária. Por quê? Só para eu explicar para eles e aí contextualizar você dentro dessa linha da justiça. Que assim, é preciso... Tem gente que é só do acolhimento, só do ajudar. E tem gente que é de lá e fazer acontecer, ir para a briga, ir para a justiça. Dentro de um universo espiritual, nós precisamos daquele que acolhe e daquele que é da justiça. Porque assim, você vai lá, vai para cima, busca, trabalha, faz o campo energético. Em palavras simples, assim, a gente vai lá no buraco onde a pessoa se enfiou e consegue tirar ela de lá dentro da linha da justiça. E aí entrega essa parte aí, essa energia para os seres mais misericordiosos, que vão acolher, que vão cuidar, os enfermeiros, médicos, astrais, enfim, que vão fazer esse trabalho de... As mães velhas, enfim, que vão fazer esse trabalho de misericórdia. Só que assim, só a misericórdia sem a justiça não existe. Só a justiça sem a misericórdia. Então somos, de novo, unindo essas forças que a gente vai conseguir fazer essa transformação. E todo mundo que vem da linha do direito, às vezes, fala assim, Nossa, mas eu vou mudar tudo, eu vou deixar de ser advogado. Primeiro que não precisa deixar. Foi uma escolha sua, na verdade, uma vibração, uma sensação. Mas não, você não vai deixar tudo. Tudo que você aprendeu dentro dos fundamentos do direito, da linha da justiça, você vai carregar. Porque isso faz parte da sua estrutura espiritual, dos seus. Se a gente trouxer bem para o espiritual aí, a gente vai trazer para os nossos linhas dos orixás muito fortes dentro da justiça, que tem os mais misericordiosos, os mais justiceiros, que aparentemente são mais bravos, guerreiros, enfim, mas que vêm todos dentro de uma linha. E o direito vai... Você falou, sou grata ao direito? O direito está em você, né? Sempre esteve e sempre estará, porque é da sua linha de trabalho. É, não, eu continuo como advogada, né? E tenho uma gratidão, porque hoje o bacana é que o olhar é totalmente diferente, né? Porque não só a radiestesia, né? Mas nós tivemos um humano-terapeuta, eu também fiz o curso de psicanálise, espiritualidade, aí no espaço humanidade. E na hora que voltar também, porque eu gosto do círculo da vida e tudo mais, eu faço parte do espaço humanidade já, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Pra avisar o pessoal. Porque assim, a gente não tem mais... Esse ano tá tudo parado, então a gente não tem. E assim, e o curso de radiestesia, humano-terapeuta, a gente não tem mais ele presencial, tá? Então a Geisa participou de turmas presenciais, isso, ela participou de turmas presenciais, a Geisa, mas a gente não tem. Agora, a única maneira de fazer esses cursos são de maneira online, né? Então, só porque tem gente que fala ah, eu quero presencial, a gente não tem mais. Porque a gente consegue, pelo online, atender muito mais pessoas, né? E aí a gente tem encontros no final do ano, enfim, não sei como é que vai ficar esse ano. Mas agora é só de maneira online. É, e André, você acredita que eu ainda continuo acompanhando os workshops da radiestesia, porque é muito gostoso estar sempre ali, né? Revendo, então é muito bacana. Então eu participo dos workshops e tudo mais. E o bacana também em relação à radiestesia, porque às vezes algumas pessoas, às vezes tem resistência, principalmente por causa de crença, né? Sim. E eu atendi muitas pessoas que chegavam pra mim e falavam assim ah, eu vim aqui, mas eu não sei se eu acredito nessas coisas, não, né? E hoje são as pessoas que mais indicam o meu trabalho. E isso é muito bacana, porque independe de crença, né? Isso tá aí, tem a física quântica, é científico. E como você sempre diz, nada mais é do que aquela fluquilinha que a gente procura a água, né? Que veio a radiestesia. Então, assim, é muito interessante, muito bacana. E a transformação, é muito legal a gente ver essas transformações. Hoje, até mesmo na linha de cura, eu uso também o biômetro de Bovisi, eu uso o pêndulo, né? Pra algumas pessoas que, às vezes, estão com câncer e tudo, e a gente faz a radiestesia, e essas pessoas têm visto também uma melhora na saúde, porque você consegue levar, né? E isso é muito bacana. A gente faz o atendimento, e essas pessoas vão vendo o quanto é importante o tratamento convencional, a gente sempre diz isso, nunca deixar o tratamento, os medicamentos, mas que, com isso, você consegue equilibrar, né? A sua parte emocional e tudo mais, e acaba também trabalhando a saúde. E as pessoas têm, assim, umas melhoras bem, bem rápidas, né? Sim. Coisa incrível. Parece mentira, né? Quando a gente fala que é rápido. Parece mentira. A minha vida... É só vivenciando isso pra gente ver como as coisas começam a se desenrolar da melhor maneira possível, né? De acordo com o que é divino pro universo. E, às vezes, a gente acha que uma coisa é o divino, mas a coisa, às vezes, é melhor do que aquilo que a nossa cabeça conseguia imaginar, né? Totalmente. E aí vai se enrolando, e é rápido de verdade. Às vezes, eu tenho algumas situações, eu uso muito a radiestesia, e eu tenho algumas situações, aí eu fico empacada, burra, empacada, pensando, pensando, de repente, vem na minha cabeça, mas por que eu não ponho isso no gráfico? Aí eu ponho na mesa, né? Identifico na mesa, tudo, faço a harmonização completa e vou trabalhar nos gráficos. E aí, quando eu coloco aquele negócio que, ah, vai, precisava resolver, ele meio que... Ele se resolve. Daqui a pouco a pessoa liga, daqui a pouco o negócio começa a andar, e aí eu fico pensando, gente, mas por que eu não pus antes? Né? Porque às vezes a gente fica tão acostumado a coisa começar a andar de maneira simples, que aí tudo acontece fácil. Mas tem coisas que ficam encalacradas, e aí a gente pode trabalhar, porque algum bloqueio... Porque os bloqueios, às vezes, Geisa, veja se faz sentido pra você. Ele não tá no processo do que vai acontecer ou não. Às vezes tá na própria energia minha que tá com medo. E aí este medo meu é que gera o bloqueio. Total! Não é o processo que tá bloqueado. É a minha insegurança, o meu medo. E que mesmo que eu não queira, não fico pensando, eu tenho um pensamento positivo, internamente o que eu tô vibrando pode ser outra coisa. E isso gera os bloqueios desse fluxo. E aí nos trabalhos com a radiestesia, com o uso do pêndulo, aí a gente consegue liberar esse fluxo. Consegue liberar, porque além dos bloqueios, nós temos nossos traumas, os nossos emaranhamentos. E aí com isso, principalmente dentro dessa parte processual, da justiça em si, Andresa, você trabalhando essa parte dos bloqueios, traumas, emaranhamentos, e equilibrando isso, é isso que faz com que as energias do processo passam a fluir. Que legal! Você tem algum exemplo pra dar pra gente? Porque você tá trabalhando essa energia e esses bloqueios, emaranhamentos, da própria pessoa. Então sempre eu falo assim, como eu aprendi com a Andresa, o meu trabalho, 90% é do meu cliente, 10% é nosso. Porque é ele trabalhando em pró dele mesmo, que é a energia dele que tá se dissipando e tá passando por uma coisa do positivo pro negativo, negativo, positivo, a gente equilibra, porque a gente não tem o certo e o errado, e a gente estando fazendo esse equilíbrio, isso daí já transforma tudo. Então dentro da área processual, dentro do processo em si, físico, hoje é eletrônico, é digital, mas assim, você trabalhando essa parte energética da pessoa, os emaranhamentos, os traumas, você consegue dissipar isso daí, né? Sim. Em tudo. Eu tô vendo aqui que tem alguns clientes meus do direito que estão assistindo aí. Que legal! Muitos podem dizer isso que pessoas que estavam aí com processos de venda de imóvel ou qualquer coisa assim e todo mundo rapidinho aconteceu e pessoas que falavam pra mim, Geisa, olha, eu realmente não acredito nisso, né? E a vida transformou e é isso que é bacana, você ver a transformação pro bom, pro belo e pro justo. Que legal, né? Porque assim, se a gente for pensar no processo jurídico, ele em si só já é uma briga, né? É uma briga. Se você for pensar, já é uma briga, é um desacordo de alguma situação, uma sensação de injustiça ou uma injustiça de fato, enfim, ele já é uma briga energética, né? Que só não virou uma briga. Então, se a gente levar pra um universo energético, é legal a gente falar isso. Se a gente leva pro universo energético, eu dou um exemplo sempre nos cursos, que é assim, ó, eu fico com raiva, vamos imaginar que você é minha chefe. Eu trabalho com você, você é minha chefe. Aí você chega e me dá um esculacho na frente de todo mundo, mesmo que eu tenha merecido, porque eu não fiz meu trabalho direito e eu também, né? Não existe bala perdida, né? Eu procurei e encontrei. Mas vamos imaginar que você me deu um esculacho. Eu fico puta da vida, mas eu não posso ir lá te bater, porque senão eu vou perder meu emprego, porque isso tá errado, porque eu sou a certinha, que não vou lá falar pra vocês o que eu fiquei puta da minha vida. Então, eu fico quietinha, no físico. À noite, aí eu passo o dia inteiro querendo te bater, mas eu não tenho como fazer isso, não posso, né? As regras não permitem a ordem. Aí a gente dorme, passei o dia ruminando aquilo. A hora que a gente desdobrar esse campo energético, me encontra com você na mesma hora. E é inevitável. Não é que eu vou lá brigar com a Geisa. Não, eu passei vibrando aquilo. Meu desejo era de destruir o quê? O que me machucou. Não tecnicamente é a Geisa, é porque me machucou. Só que quem foi o causador da minha dor, ainda que você estivesse certa, foi você. Você gerou a dor em mim. Foi você, fui eu. Mas, dentro da minha ignorância, foi a Geisa. Aí, desdobrei, sintonizei. Aí, à noite, a gente passa como? Tiro, porrada e bomba. Eu sentando o cacete em você e você sentando o cacete em mim e a briga. Aí, a gente acorda como? O emaranhado ficou pior, a gente acorda cansada, com dor de cabeça e aquele processo fica lá. Então, todos os... Isso nem foi para o jurídico ainda. Aí, quando a gente vai para o físico, para eu não te bater e você não me bater, a gente vai por uma via educada, não violenta, o que é real. É importante, né? Para ajustar esse processo. Só que, se a gente pensar o que está acontecendo no processo, energeticamente, é essa briga. Então, todo esse trabalho, ele implica em ajudar a harmonizar, equilibrar, desfazer esse emaranhado, né? para a coisa caminhar, fluir de uma maneira mais tranquila. Bem mais tranquila. Bem, é. É, ajustar, harmonizar e equilibrar. E equilibrar. Total, né? Para que seja o melhor para a âmbito dos partes. E isso realmente faz a diferença. E hoje, e assim, minha vida transformou em tudo, né? Hoje também trabalhou com a parte de direito sistêmico, que eu fui ver a constelação familiar para o direito sistêmico, e a psicanálise também. Mas assim, hoje, tudo, inicialmente, eu trabalho com a mesa radiônica, quantiônica, né? Então, às vezes me procuram, aí eu falo, olha, pela mesa, a gente, porque com a mesa a gente consegue ver também todo o tratamento, né, André? Sim. Todas as técnicas que a gente tem também, além da radiestesia, que é fantástica, todas as pessoas que estão aí nos assistindo, eu acho que vocês não deveriam perder o workshop aí de radiestesia e tudo mais, porque eu, geralmente, não perco, mesmo já sendo humanoterapeuta, eu participo, fiz o curso lá, né, de Soldado da Luz, tem aí, né? Então, assim, você, com a mesa, a gente consegue trazer para os gráficos, trazer para a vida da gente uma transformação muito rápida. Que legal. Né? Essa parte... E como é que está a sua vida profissional? Você falou que você está atendendo, quantas pessoas você atende por semana, por mês, enfim, você já fez essa conta aí, você levantou, você tem uma ideia? não, mas olha, além dos atendimentos, hoje, eu também estou com uma live sobre bate-papo terapêutico de segunda-feira, né, às 22 horas e 5 minutos, que o 5 é meu ou 2, então... Tá vendo, gente? A gente aprende umas coisas que depois a gente usa. Você viu o que ela falou? O 5 é meu ou 2, então, de segunda-feira, qual é o horário, as 22 horas e 5. E 5, porque o 5 é a energia do Odú dela. Então, a gente aprende a utilizar, por isso que a gente fala, por isso que o povo fala que a gente ficou bruxinha com a vassoura, porque a gente aprende a usar as nossas forças. Sim, e nesse espaço, Andresa, eu tenho conversado com vários terapeutas, né, segunda-feira que vem tem sobre terapia corporal energética, semana passada nós tivemos com a Márcia Marins de Psicanálise e Espiritualidade e cada vez a gente está com um colega do Espaço Humanidade. Que legal! Geisa, depois, quando a gente, só avisar para eles também, quando a gente terminar aqui, a gente vai postar lá no meu stories e eu vou colocar o endereço certinho da Geisa e marcar. Aí, quando você vai, quando terminar, continua aqui com a gente, depois a gente vai postar lá e vai ficar essas 24 horas. Aí você clica e vai direto para o Instagram dela, aí você acompanha, enfim, aí tem lá os informantes, e a gente está fazendo essa parte também. A gente coloca lá, tá bom? Aí eles conseguem te acompanhar também, tá bom? Então, e aí, Andresa, tudo isso foi uma transformação, né? Porque, e ainda estou naquela de mudar para Maceió, tá? Tá? Ainda, tá? Tenho feito bastante trabalho em relação à parte do Maceió, que eu fui naquela vez, que nós tivemos que fazer, lembra da reprogramação, né? E eu, de lá para cá, eu tenho ido bastante, era para ir em maio agora, ficar lá uns 20 dias, com a pandemia, ficou transferido para outubro, mas nós fizemos um webinar, que foi super bacana, agora em maio, 10 dias. Então, assim, a minha vida realmente transformou de um jeito, mudei da minha casa, troquei de carro, minha profissão, meu escritório, e o que é bacana, Andresa, é a gente trazer isso para a gente, para dentro, a gente olhar para dentro, né? Outro dia, eu fiz uma live aqui, e deu várias interferências, e a gente sabe que está tendo muita live à noite, e tudo mais, e aí eu falei, não, alguma coisa não está legal. Aí saí daqui do espaço, fui para casa, na hora que eu chego em casa, nada, é coincidência, abro meu celular, uma o quê? Uma live da Andresa, do Fome de Quê, falando sobre o processo espiritual. Aí eu falei, opa, tem coisa aqui. Aí fui, ouvi a live, sentei, respirei fundo, trouxe para mim, e aí eu fui ver, se aquilo estava denso, dentro da minha parte espiritual, se era meu, o que era, se era realmente da live, se não era. Então, assim, eu fui me reestruturar, olhar para dentro, e ver o que é que estava, de lá para cá, espiritualmente, tudo, né? Fui pedir tudo, a minha parte espiritual também, e aí minhas lives não tiveram mais nenhum problema. Eu estou falando, porque é energia. Então, isso é bacana, o pessoal aí, que pretende fazer a radiestesia, porque você também aprende a olhar para dentro, a se conhecer, a expandir consciência, né? Porque muitas coisas, a gente está no inconsciente, e a partir do momento que a gente aprende a expandir, né? Que expande a consciência, tudo faz diferença, porque num quadro torto na parede, você entende, se o quadro incomodou, o que é que está incomodando aqui na minha vida, né? Então, vamos olhar para isto. Então, tudo que está no outro está em mim, mas não é só no outro pessoa. Às vezes, um quadro, e tudo mais, como você sempre diz em relação ao carro, né? Por que que estão encostando, batendo atrás aí do meu carro? O que que eu estou me permitindo, né? Que isso aconteça. Então, assim, isso tudo é muito legal, é muito bacana. A radiestesia, o humano terapeuta, mesmo online, porque você vê, Andresa, eu faço hoje, atendimento online da mesa radiônica, certo? E a gente trabalha o sentir. E o sentir, você consegue chegar do outro lado do mundo, né? Então, quando você faz o sentir, muito bom. uma coisa que a gente também identificou, que também eram, assim, o que que as pessoas entenderam? Claro que o presencial tem uma coisa muito gostosa, né? Só que, por exemplo, o online, você pode rever e rever quantas vezes você quiser. Você não entendeu, você volta. Não tem ninguém interrompendo com dúvidas. Então, assim, a dúvida, ela é boa, porque a dúvida de um, às vezes, é a dúvida de muitos. Mas, na verdade, ele interrompe a aula, né? E, às vezes, a dúvida de um não é a dúvida do outro. Então, assim, tem o lado positivo e o lado negativo. Como é que a gente conseguiu compensar isso de alguma maneira? Que era uma preocupação minha, né? Foi com, vindo todo dia no Fome de Quê. Então, muitas pessoas que são dos nossos cursos, do online e do presencial, vêm aqui, porque aqui é uma dúvida e eu vou trabalhando nessa dúvida. Então, é a minha, é a minha, compensar. Aquilo que a gente tinha, de certa maneira, não é compensar, mas é um jeito de ampliar. Então, as pessoas estão assistindo tanto para quem tem as suas dores, ajuda a se compreender, como para quem é terapeuta e fala, como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu posso lidar com aquilo? Então, aquela parte das dúvidas, a gente usa aqui no Fome de Quê. Então, quem está fazendo os cursos, continua acompanhando e vai ampliando, ampliando, ampliando esse conhecimento. Essa reflexão, acho, nem é o conhecimento, acho que o conhecimento, de certa maneira, já está dentro da gente, a gente já tem, né? É a reflexão sobre isso que está aqui dentro que eu não consigo entender. A gente diz assim que, eu falo sempre que eu não estou falando, tanto, você já escutou eu falando isso e as pessoas estão aqui, assim, quando as pessoas fazem o curso e tudo, falam, nossa, parece que eu já sabia disso. e já sabia, né? Na verdade, só não conseguia reconhecer. A gente só pode reconhecer uma coisa que a gente conhece, né? Então, se eu reconheço, é porque já estava em mim, eu já conheço, eu só não tinha isso no meu consciente. Então, o objetivo aqui é trazer tudo, a luz, dar lucidez sobre o que está nesse ambiente escuro. mas aí não é só de uma maneira racional, mas também ampliando para esse universo energético e espiritual, que também, que é mais, que é tão real quanto a matéria que a gente consegue pegar, né? Então, eu acho que isso é baixar o aplicativo. Então, os cursos, eles têm o objetivo de fazer a pessoa reconhecer aquilo que já está dentro dela. Nossa, parece que eu já sabia isso, né? E acontece muito. Você está falando, parece que eu sabia disso. Falei, claro que você sabia, porque se tudo é por sintonia, se você não tivesse essa vibração, você não estaria aqui. Não teria como estar aqui se essa vibração não tivesse em você. E eu ainda estou no curso do manoterapeuta. Ai, ó, tá vendo? Porque foi o que você disse, o online, o bacana é isso, porque você pode voltar e rever, né? Então, quantas vezes nós perturbamos a Andresa, a Náulia e o Rodrigo? Ô, Andresa, faz alguma coisa aí pra gente porque a gente queria gravar e não sei o que, lembra? Que legal. Às vezes a gente gravava a aula e tudo mais. Não conseguia. tá sendo magnífico, porque você vê, eu mesmo estou no humano novamente, por quê? Porque quando eu ainda tenho alguma dúvida ou eu quero alguma coisa, eu busco lá, né? Que legal. E isso é muito bacana. Só pra gente... Uma coisa que é legal do online, é muito legal, porque assim, o que a gente está fazendo? Agora é de primeira mão, tá? Não vou falar tudo, mas enfim, a gente está trabalhando bastante. Essa pandemia aqui, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. Mentira. Sim, eu também. Só que de um jeito diferente, né? A gente está atualizando. Então, o que tem de legal no online? Eu consigo atualizar. Por exemplo, eu não consigo dar a mesma aula presencial pra você e depois pra outra turma. A outra turma vai receber essa nova reflexão de um jeito melhor, de uma outra coisa que eu também, que a espiritualidade me trouxe, ou que eu estudei, ou que eu li. Eu não tenho como falar isso pra você, só pra outra turma. No online, a gente atualiza. Então, o que está acontecendo? A gente está fazendo todo um processo de reestruturação e regravação do humano terapeuta online, né? Então, eu consigo fazer isso. Entende? Então, isso tudo a gente vai trazer. Não sei quando isso vai sair, porque é um trabalho grande, o curso é muito longo. Então, mas isso logo vai acontecer. E aí, a gente também está fazendo aí a metodologia humanoterapeuta específico. A gente tem o curso de radiestesia, que possivelmente vai ficar separado. Então, vai ser uma coisa que você não vai ter. A gente vai aprender a radiestesia para usar na metodologia. mas quem quer trabalhar com a mesa de radiestesia e trabalhar sem a parte espiritual, então vai ficar separado, né? Então, a gente está estruturando, vai ter muita novidade, mas o bom do online é que a gente consegue o quê? Atualizar. Atualizar. Isso é muito importante. que a gente não consegue no presencial. Acabou o curso, a pessoa... É isso. Voltou para a sua cidade. E hoje você também tem o fome de quê, tem o fome de quê. Aí tem o YouTube, que isso também traz para a gente uma gama bastante de coisas, as perguntas que a gente pode fazer e aí o tutorial responder também. Isso daí faz a diferença, né, Andresa? Eu acho que acaba complementando muito mais. Eu estou gostando. Que bom, que bom. Que complementa bastante. Muito legal mesmo. E assim, olha, eu sempre falo para todo mundo, tudo que eu faço, eu falo, olha, é gratidão ao Espaço Humanidade, à Andresa, porque eu lembro do primeiro dia que eu desci as escadinhas ali e outra coisa, né? Olha lá, Andresa, ela coloca aí nos vídeos dela que ela começou numa salinha e eu mesmo participei desse andamento aí da Andresa. Começamos numa casa e hoje ela está já num espaço, né? Dois espaços, né, Andresa? Então, quer dizer, isso tudo também eu acho que faz com que a gente se sinta acolhido aí no espaço e mesmo no online e agora, porque a diferença é muito grande. A minha transformação, as pessoas que me conhecem São Sebastião aqui, os meus amigos, dos meus irmãos e o mais legal é que reverbera tudo isso na família, nos amigos, então, é muito interessante, né? Que o quanto reverbera isso daí quando a gente se autoconhece, começa por aí porque a gente acaba se olhar pra dentro e se autoconhecendo, faz o tratamento perante o Espaço Humanidade e aí você também já tem essa parte que você começa a se frequenciar, ter uma sintonia, porque hoje é tudo, todos os meus clientes aqui é tudo por sintonia, é muito, só que assim, com o tratamento a gente consegue ver o quê? Que quando alguém chega com aquele problema entre aspas, você já passou por aquilo, mas hoje a sua dor não dói, porque dor dói, como diz a gente, dor dói, mas hoje você consegue a pessoa chegar em você com aquele problema que você também teve e que hoje você tá tranquilo e você consegue ver aquilo de uma outra forma e ficar naquela frequência sua, né? E manter, mesmo que venha ali por sintonia na sua frequência e tudo mais, né? que a gente trabalha com o mórfico e mais outras coisas aí. Um monte de coisa. Mas assim, né? É muito bacana, porque você consegue ter esse tratamento, né? E hoje, assim, eu posso dizer que a radiestesia foi a minha cura, o meu encontro comigo mesmo, né? E a minha transformação total. Que legal. Que legal. Assim, esplêndida, né? Que bom. As pessoas que têm interesse, eu vi aí que tem pessoas que falam, ah, eu posso ajudar meu pai com alcoolismo ou isso ou aquilo, tudo tem um porquê, né, Andresa? Tudo. Mas aí depois você entra aí que não fome de quê? Porque a Andresa ainda pode... Vai conversando. Mas tem um videozinho dela lá no YouTube que ela conta a história dela que de repente te ajuda já a começar a entender e participar, né, Andresa? Legal. É isso mesmo, gente. Nossa, muito legal. Feliz. Um monte de gente. Tô acompanhando. Tô olhando e tô escutando, mas também tô acompanhando. Um monte de gente que te acompanha, que já são seus assistidos, né? Que é a maneira como a gente chama os nossos pacientes, que na verdade são nossos assistidos. Que é muito legal ver o carinho que eles têm com você também. Eu digo sempre que... Eu já falei isso pra vocês e pra você e falo que... É assim que a gente se eterniza, né? Essas pessoas que são hoje seus assistidos, eles podiam nunca saber quem era a Andresa. Por alguma razão foi seu assistido e enfim. Mas eles melhoram. E mesmo que eles melhorem e nunca saibam quem sou eu, de certa maneira eu tô ali, né? Então a Andresa persona, né? A individualidade web, Andresa, esse nome. Esse nome é só um nome, né? Que hoje está Andresa, num outro momento vai estar Maria, num outro vai estar João, enfim. Não faz diferença, o nome é só um RG. Mas de certa maneira eu tô um pouquinho nessas pessoas. E mesmo na família dessas pessoas, quando seus assistidos melhoraram, eles vão pra casa deles e estão mais felizes. E a família fica melhor. Então eu tô lá um pouquinho. Então essa grande teia, ela vibra com todos... Então quando a gente faz coisa boa, a teia vibra a nosso favor, né? Quando a gente faz coisas que geram dor, essa teia também vibra, né? Porque eu tô nela. Então quando eu aprendi, eu aprendi muita coisa, aprendi com o lugar onde eu trabalhei, aprendi com a Márcia Marins, aprendo até hoje, aprendi com o centro que eu fui a minha vida inteira, né? Que minha mãe frequentava, aprendo com os alunos, ensino pros alunos, aprendo com os assistidos, aprendo com as pessoas que estão aqui. E isso é uma grande teia. Se a gente olhar, isso forma uma grande mandala, gigante. Então quando uma coisinha se mexe, a outra também se mexe. Então se eu colocar, quanto melhor eu deixar as pessoas, elas vão levar isso pras vidas. E vai levando, levando. E isso é inevitável não estar atrelado a isso de alguma maneira. Então quando o seu paciente, seu cliente, seu assistido vibra a gratidão pela Geisa, automaticamente ele vibra a gratidão pela Andresa, mesmo nunca tendo me conhecido. Essa é a maneira que a gente se faz eterno. E aí o campo vibra a meu favor. E o bacana, Andresa, eu comecei a live numa brincadeira com o meu sobrinho de cinco anos que estava me ensinando, tá? E aí eu cheguei a Juliana, a Juju, que foi da minha turma. A Juliana viu que eu estava ali tipo perdida, ela entrou e aí começou. Aí eu perguntei para a espiritualidade quando até houve essa parte de ficar travada, larga. Eu falei, não, deixa eu ver dessa parte da espiritualidade se é para isso ou não, né? Para recuar e não fazer ou fazer, mas não. foi o que você disse, a gente tem que vibrar amor. Então, talvez a gente trazendo um colega, alguém, um terapeuta e tudo mais, a gente está conseguindo chegar em alguém, levar um pouco de amor para essa pessoa, que ela possa entender como são os tratamentos e procurar. Aí todo mundo fala assim, Geisa, mas você está lá e vai procurar o seu amigo, tudo é frequencial, nós temos espaço para todo mundo. Para todo mundo. Nós não somos, como diz a Márcia Marins, nós somos essenciais e não especiais. Não especiais. Então, quer dizer, isso tudo é o que a gente quer é vibrar amor e que a gente forme essa grande teia de cura para o mundo. Porque se nós viemos para esse mundo para transformar, né, Andresa? Não é transformar, Andresa, transformar a Geisa, é transformar o mundo. Com muito amor. Porque esse negócio da concorrência, enfim, é para quem não entendeu ainda de energia. Porque quem entendeu já, de verdade, não está mais nessa. Porque a mesma coisa que a gente está num oceano inteiro, gigante, aí eu pego um peixe, aí a Geisa pega um peixe. E aí eu falo, para de pescar, Geisa, porque vai acabar os peixes. Cara, não vai acabar os peixes. É muita água. Ou num mar de água doce, eu pego um copinho de água para beber, aí você vai pegar e falar, não bebe que a água vai acabar. Gente, isso não faz o menor sentido. É muita gente para que a gente pode ajudar, dar consciência, enfim. Assim, nem que a Geisa queira fazer sozinha para todo mundo. Não faz. Eu não faço. Ninguém faz. Né? Ninguém faz. É só junto que a gente vai conseguir fazer. Não é separado. Um todo, né? É. Só o todo junto. Só a gente se unindo em prol de consciência, de... Acho que uma coisa que é legal a gente falar, até para a gente terminar, Geisa, que é o quão a gente não precisa virar santo para ser terapeuta holístico, né? Porque tem essa mística, né? Que tem que virar santo, que não pode fazer mais. Tem que falar baixo, não pode falar palavrinha. Tem que só fazer assim. Isso é outra prisão. Aí você sai da prisão e entra em outra. Sai da prisão da dor e entra em outra dor, porque você não... A gente não é assim. Não precisa ser assim. É melhor um... Vai para aquele lugar bem gostoso, com integridade, do que um belo querida falso. É verdade. Eu falo, como diz, né? O não, né? E o F é a melhor coisa. É tão libertador falar. Tão libertador. A gente está educado aqui, gente. Mas vocês entenderam, né? Então, na verdade, o que faz o nosso coração vibrar é a diferença, né? Não adianta, porque não adianta falar mais queridinha. E aí, né? Porque não existe mentira no campo energético. Tenho falando muito do processo da verdade e da não ilusão. E não tem mentira no campo energético. Então, é o que é. Então, não adianta fazer de conta que é. A gente vibra amor. Até quando um amigo chacoalha a gente, fala, puta que pariu, como você faz merda? Como é que nós vamos resolver isso aqui agora? É briga, tem energia, tem palavrão, mas tem amor. Como é que nós vamos resolver isso? Como é que você está? Como é que você faz essa beleca de novo? Não estou acreditando. Mas entende que tem uma potência energética que parece não muito espiritual, fofa, mas ela tem muito mais energia espiritual de tamo junto, vamos lá, como é que a gente vai resolver isso? Se não tem pra resolver, tá aqui. Meu colo tá aqui, não tô aqui pra te julgar, tô aqui pra te abraçar, é o que é. A vida é como é. E as emoções que são nossas, né? E as emoções são nossas, né? Não é do vizinho, é nossa mesmo. A raiva, o medo, o ódio, o orgulho, é tudo nosso, né? Então, a partir do momento que a gente consegue ver que isso é nosso, que as nossas emoções são realmente nossas, a gente consegue trabalhar tudo mais gostoso. É isso aí. Então tá bom, Flor. Obrigada. Andresa, gratidão pela oportunidade, gratidão por mostrar a radiestesia, né? Pra tantas pessoas e principalmente pra mim, pela minha transformação. Eu sempre tô falando aí do espaço, da Andresa, da psicanálise, que também hoje veio de encontro a minha vida e é muito bacana. Hoje eu tenho também muitos clientes aí na psicanálise. Que legal. A Márcia Marinski também é minha psicanalista, né? E assim, quando a gente precisa de algo também, a gente faz assim e o espaço também tá pra gente aí, é muito bacana. Legal. Tratamentos. Que bom. Porque nós não somos também 100% e às vezes a gente precisa olhar alguma coisa, né, Andresa? Não é? Eu tô lá e já tô benzinha, não. Mas a gente também tem que olhar pra nossa dor. Então, quando a gente precisa, a gente procura o espaço também pra isso e tem outras técnicas, outras coisas, no curso do Mano Terapeuta o pessoal aprende também, né? Mas corre pro Shopping da radiestesia aí. Que legal. terminando, mas logo tem outro que vale a pena, viu? Legal, Geisa. Vocês vão fazer diferença e fazer parte dessa grande malha aí da vibração por amor, né? Isso aí. Eu que agradeço. Obrigada por dividir a sua história. E a Geisa tem um monte de história também pra contar de casos a casos dos assistidos dela, da própria vida dela. Muito legal. Então, eu vou colocar depois. Vou encerrando aqui. Quando eu encerrar aqui, depois a gente vai postar lá no Stories a nossa fotinho, Geisa, com o seu endereço pra eles conseguirem também depois te acompanhar lá, tá? Tá bom. Gratidão. Obrigada. Um beijo aí em todo mundo, em toda a equipe, né? Na Geisa e em todo mundo. Um beijão. Tá bom? E quando acabar essa pandemia a gente marca um abração. Um abração. Vou estar presente. Não tenha dúvida. Então, é isso. Um beijo. Obrigada. Bom trabalho. Um beijo. Gratidão por ser um soldado da luz, viu? Eu que agradeço por ser um. Beijo, linda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Um beijo. Um beijo pra todo mundo e gratidão. Tchau, tchau.